Good morning! Bom dia, pré-1, tudo bem? Estão se cuidando? Estão estudando bastante? Bom dia, papai! Bom dia, mamãe! Bom dia a todos os responsáveis que estão aí orientando as nossas crianças. Parabéns e, mais uma vez, obrigada! Obrigada por estarem aí, por estarem participando, orientando. Obrigada por toda a atenção. Eu sei que é muita coisa nesse momento, mas a gente segue. É isso aí, viu? Parabéns! Bom dia, que tenhamos um dia maravilhoso, um dia cheio de glória, cheio de bênçãos, cheio de saúde. Ok? Olha só! A aula passada, a gente trabalhou aí as páginas 25, 26, né? Eu vi que vocês fizeram as atividades. Parabéns! Parabéns, viu? Muito lindas as atividades. Eu pedi aqui, olha só! Lembra que a gente trabalhou aqui, the colors red, blue, yellow, né? Que vocês iriam colorir one, né? One cake, aqui ó, two cakes, blue, one cake red, two cakes, blue, and three cakes, yellow. Ok? Parabéns, viu? As atividades ficaram lindas, maravilhosas! E na página 26, o que que aconteceu? Vocês, né? Coloriram. Aí, olha só! Muito bem! Ficou lindo o desenho de vocês, a pintura de vocês, tá bom? E olha só, galerinha, hoje, hoje a Tia Marnalva vai falar com vocês sobre face, face, my face. Repete com a Tia Marnalva. My face. Yes? My face. My hair. Her. Her. Faz assim com a Tia Marnalva, ó. Her. Her. Her quer dizer cabelo. Ok? Her. 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 Her's. Her's. Two. Yes? Duas orelhas, entendeu? Duas orelhas? Então, two her's. Yes? Eyes. Two eyes. One, two. Ok? Nose. Nose. My nose. Yes? Muff. 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 Ok? My mouth. Minha boca. My nose. Meu nariz. Ok? My face. Minha face. Minha face. Minha face. ear. A orelha, né? Olha só. Her. Her. Ok? Head. O que é head? Head é a cabeça. Nose. Nose. Ok, pessoal? Então, aqui a nossa girl. Tá certo? Hoje a gente vai ver apenas isso aqui. Próxima aula a gente vê mais, tá bom? Só que temos aqui, olha só. É. Hand. 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 My hand. Hand. Fitch. Fitch é o pé. Hand é a mão. Leg. Perna. Ok? Arm. My arm. Braço. Ok? Muff. Ó. Muff. Muff. Ok, galera? Temos aí, olha só. Unity for my face. Unity for my face. Unity for. Unidade 4. Aí na página 27. Temos aí, my face. Temos um garoto e uma garota. Olha só que lindos. Oh, I love you. Yes? The boy, the girl. Yes? The boy, the girl. Aqui estão todos felizes, na verdade, pessoal. Muito felizes. Ok? Vamos lá? Na página 28. O que vocês vão fazer na página 28? Vocês vão contornar, ok? Vocês vão contornar, ok? Vocês vão contornar tudo aqui que estão, tudo que está aqui pontilhado. Papai e mamãe, vamos orientar as crianças a seguirem a setinha, tá? Aqui, olha só. Segue a setinha, para manter aquele padrão, tá bom? Ok? Para a criança não fazer de qualquer jeito. Ok? Aqui, olha. Eyes. Eyes, né? Contornar. A setinha daqui está para cá, olha. Vamos seguir a setinha, ok? Vamos contornar, tá certo? Contornar. Depois de contornar, tá bom? Eyes, nose, mouth, ears. Yes? Ok? Então, a criançada vai contornar. Depois, a gente vai lá na página 29. Na página 29, temos aqui, temos a garota, a girl, tá? Aí, vocês vão destacar lá na página 85. Na página 85, vocês vão destacar as figuras, elas são autocolantes, tá? Vocês vão destacar e vão pedir para a criançada colar, tá bom? Ok? You understand me? Então, mais uma vez, olha só. Vocês vão destacar lá da página 85 e vão colar aqui, ó. Eyes, nose, mouth, ears. Yes? Ears. Ok? Tudo bem? Então, olha só. Agora, a tia Marinalva vai passar uma música para vocês cantarem e dançarem. Beleza, galerinha? Vamos animar? Vamos? Let's go. Let's go speak English, ok? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. I love you very much. Bye bye, see you later. Have a nice day for you. I miss, miss you. Yes? I miss you. I miss our school. Yes? Bye bye. Kisses. Kisses for you. Bye bye, see you later. Hi, kids. Let's shake our body. Come on. Dance to the tune. Workout is a move. We are healthy soon. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. March, march, march. Let us all march. March, march, march. Get your body charged. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Jump, jump, jump. Let's all jump. Jump, jump, jump. Make your muscles pop. Jump, jump, jump. Punch, punch, punch. Let's all punch. Punch, punch, punch. Have a hearty munch. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Escape for more videos